Olá meus amigos! Vocês estão muito bem vindos! Aqui é o Zig Zag e hoje é mais um espetacular episódio! Quero ouvir aí desse lado... Nickelodeon All Star Brawl! Super mega like! Subscreve o canal! Vamos embora! E hoje temos mais uma lutazinha aqui! Hoje vou lutar com o Riding Sippy! Bora lá! A nossa dificuldade não pode ser esta! Não é! Tem de ser médio! Super mega like! Vamos a isto! Link na descrição com todos os episódios! Ative o sininho para não perder nada! Riding Sippy! Riding Sippy! Vamos embora! Eu acho que eles mandam umas super mega escarretas ácidas, não é? Eu acho que era assim de ser animado! Bora lá! Vamos a isto! Ah não! É muito tronco! O que foi? Aoooo, o Carasas... Ela mandou-me umas pedras! Ihh meu! Grande ataque! Olha, Ataque de olhos! Ataque de olhos! Ataque de olhos! Ataque de olhos! Olha, que eu... Lançon um olhar! Tu nem sabes! Isso vai funcionar! Isso vai funcionar! Veja lá! Boa! Já foi! Ela já foi! Afogou-se na areia! Super mega like! Ultra contra o gato-cão! Gato-cão! Rain and Steep! Gato-cão! Haha! Boa! Esta vai ser gira! Rain and Steep contra... Gato-cão! Ready? 3... 2... 1... 2... 2... 1... 2... 2... 3... 2... 1... 2... 2... 2... Não! Estás tremendo! Bomba! Para, Stratos! Espera! Toma lá! Estava a fazer umas carambetonhas! Isso! Um gato de cão! Uou! Já foi! O gato de cão! Levas uma linguarada! Olha que levas com a língua! Olha que levas com a língua! Olha que levas com a língua! Ah pois! Caraca! Nossa! Eles estavam supeados os dois ou o que? Perfeito! Uou! Já fui! Fui dizimado! Espera! Toma gato cão! Da cá! Toma lá gato cão! Toma gato cão! Toma gato cão! Toma! 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 Rhyming Skipping contra Raptar! Super Mega Likes desse lado é o que eu quero ver. Quero ver muitos Super Mega Likes porque isto não vai ser fácil. Que Caralho! Andei! Andei! Leva-me um ataque com os olhos! Toma! Agora vou ataca com os olhos. Anda, anda! Ataque com os olhos. Toma! Vai lá para baixo! Toma! 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 Caraca! Os levares têm uns poucos ataques! Reptar! Anda cá! Anda cá que eu não te faço mal, Reptarzinho! Toma! Ele não te quer fazer mal! Vira-a! 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 Toma! Leste com um tronco nas beitas! Ha! Há! Que até fosse... Pós espaço! O RAPTAR foi-se, obliterou-se, foi-se embora, explodiu-se sozinho. TORTARUGA NINJA NÃO VOU LUTAR CONTRA A LUCILAOS. LUCILAOS. Bora lá amiguinhos, super mega like. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver o que isto vai dar, super amiguinhos. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Toma lá! Toma lá! Toma lá! Ah! Fui! Toma lá! Toma lá! Um arroz! O arroz! É chocada! Não, não, não. Vamos em portar com o caixão. Olha, pronto. Olha, olha. Pula aí. Pula. Pula a caixa. Toma, tronco, tronco. Olha, olha. Ah! Anda, 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 ataca. Caraca! Acho que ela foi obliterada pela caixa. Pumba! Toma! Toma lá! Para cá que tu levas outra vez. Fogo! Ah! Sim, já foi. Vamos voltar aqui. Assim que consigo comandar mais rápido para a Stratosfera. Fogo! Fogo! Toma! 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 Pumba! Luciloud! Aniquilada! Aniquilada amiguinhos. Bora lá! Super mega like! Vamos embora. Agora tenho que voar! Agora tenho que voar! Atenção, Stimpy versus... Atenção! Anda cá que eu não te faço mal, Atenção! 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 3, 2, 1... Atenção! Atenção! Caraca! Um bué! Vai-te embora! Oh! Isso! 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 Toma lá! Bateu-te grande, lindo e forte! Eu não sei até onde é que isto vai, mas... Força-me! Anda cá, hein? Toma! 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 Super mega ataque que ele mandou lá para baixo! Para a escuridão! Bob Esponja! Aguarda por mim! Tu vais voar tanto nessas fuças! E até vais perder os dentes! Vais perder os dentes, Bob Esponja! Estás aí com essas fuças de fora só! Estás aí com essas fuças de fora só! Estás aí com essas fuças de fora só! 3, 2, 1... GO! 1, 2, 1... 2, 2, 1... 1, 2, 1... 2, 1... Réu-te a sua fonte! 2, 1... 2, 1... 2, 1... 2, 1... 2, 1... Não cais! Vai! Já foste! Toma! 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 É tão fraquinho! Mas é apanhar alforrecas! Que é o que tu sabes fazer! Vai! Mas é apanhar alforrecas! Caraca! Somos aqui ao salto! Olha para isto! Toma! Olha o militar também! Já foi! Oh! Última luta! Este ringue eu gosto! Este ringue às vezes é Sionés! Metem-se em cima de um carrinho que aparece lá! E ficam lá! Espera que eu vá lá! Eu não vou! E eles são falecidos! Porque o carro depois vai-se embora! Estão falecidos! Opa! Preciso do meu! Bora lá! Super Mega Like! Rain Tipi! Ataque dos olhos! Toma! Toma! Ah! Caraca! Estupida! Ah! Vai! Fica aí! Ah! 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 Isto é a semblante do jogo! Ó! Aquilo agora vai-se embora! É só esperar! Não custa nada! Nem preciso mexer com isto! Ah! Não! Aquilo não foi para disparar! Fica aí! Fica aí! Não custa nada! Acabe que seja fácil! Isso deve ser fácil! Toma! Não custa nada! Vai-te embora! Vai-te embora lá para baixo! Já está amiguinhos! Ok, meu nome é Steepi! Super mega likes aí! Desse lado que eu quero ver muito, muito de isto! Rebentámos aqui com estes manos todos! Foi mais uma mega batalha! Espero que tenham gostado! Se foi esse caso, já sabes! Super mega like! Linkzinho na descrição com todos os episódios! Ok, amigo? Se inscreve-se, não forças a fita! Diga-me ao seguidor também! Para não perdermos os próximos episódios! Ok? Adeus e até à próxima! Fuuuui!